Ah, vai ver, vai ver Não vou esconder não Vai dar aula, vai Vai dar aula Na escola é só quando Quando eu rei uma Sabe, sabe Eu sou uma Prazer do pai, eu não sei Prazer do pai Eu mesmo comprei pra mim Você não gosta daqui É Não tinha problema não Obrigado Não vai ser Não vai ser Não 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 resolve isso Obrigado. 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 Ô, como? Para de olhar a mulher dos outros. Você não pode tirar da mão o que você quiser. Mano, eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Vai terminar igual o Brinco de Cavalho, empatada. Mas vai mudar. Vai mudar. Vai mudar caderno, por isso. Vai mudar caderno. E aqui eu vou mudar caderno também. Lá eu vou mudar caderno. E aqui eu vou mudar caderno. Mas é assim. Não muda não, tem no meio. De aí eu vou mudar caderno. E aqui eu vou mudar na minha. Até aqui. Tchau, tchau. Obrigado.